Teu atu não vai dar pragar É o fantasma! Jesus não vai deixar teu casamento afundar Jesus não vai deixar tua família afundar Paz é parar Você vai ver o que Deus vai fazer na família Ele vai te encher, vai te dar uma família Então abre a tua boca Não traga Beleza! Valeu! Agora vamos escutar tudo agora, né? Você pode requer, Alri!